Isso é desejo, amigo Apaguei, escrevi e apaguei E eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter foto, vai ter foto com legendas vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo perto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um bovarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei E eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela, aí a foto dela Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter foto, vai ter fotos com legendas vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo perto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe, eu chego mais perto Eu não sei o que ela fez comigo Sou um bovarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio E aí quem diz que eu envio Eu sei que cheguei na hora Que errada Eu peguei uma missão pesada Tentei fazer você esquecer um cara Fui só um band-aid na ferida que não sara Na cama parecia nem estar ali Quando te tocava fingia sentir prazer Sentei Sei que tentou tirar ele do pensamento Mas voltar pra ele era questão de tempo Eu fui só o atual de momento Eu fui só o atual de momento Não tem quem aguente É duro não ser nada pra quem tem tudo na vida da gente Não tem quem aguente É duro não ser nada pra quem tem tudo na vida da gente Sofre coração É o rio Na cama parecia nem estar ali E quando te tocava fingia sentir prazer Sentei Sei que tentou tirar ele do pensamento Mas voltar pra ele era questão de tempo Eu fui só o atual de momento Eu fui só o atual de momento Não tem quem aguente É duro não ser nada pra quem tem tudo na vida da gente Não tem quem aguente É duro não ser nada pra quem tem tudo na vida da gente A curva é minha, pode ir de boa Eu que amei quem ama outra pessoa Eu que amei quem ama outra pessoa Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei Mas tá difícil É tombo atrás de tombo Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de cheiro Dentro desse corpo quente tem sangue de cheiro Dentro desse corpo quente tem sangue de cheiro Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos E um grande abraço Volto, já tentei, mas tá difícil requer É tombo atrás de tombo, sem você, sem você O meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de cheiro O meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de cheiro O meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de cheiro E congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos E congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos A cada dia que passa você fica mais distante Dentro de casa não conversa como antes, não me chama mais de repente Se eu sair por essa porta eu sei que vou sofrer Mas dessa vez não vou atrás de você Pense bem no que cê vai fazer No que cê vai fazer Eu vou chorar bebendo, sentindo sua falta Vai ser copo secando e eu bebendo na garrafa Seu coração bandido só me fez sofrer Mas eu sei que vou superar você A cada dia que passa você fica mais distante Dentro de casa não conversa como antes Não me chama mais de repente Se eu sair por essa porta eu sei que vou sofrer Mas dessa vez não vou atrás de você Pense bem no que cê vai fazer No que cê vai fazer Eu vou chorar bebendo, sentindo sua falta Vai ser copo secando e eu bebendo na garrafa Seu coração bandido só me fez sofrer Mas eu sei que vou superar você Mas eu sei que vou superar você Eu vou chorar bebendo, sentindo sua falta Eu vou chorar bebendo, sentindo sua falta Eu vou chorar bebendo, sentindo sua falta Mas eu sei que vou superar você Mas eu sei que vou superar você Chora com o coração Portaldoarrocha.com.br O site oficial do Arrocha Pensei em apagar seu número um milhão de vezes Mesmo sabendo ele decorado Tentei te bloquear das redes, não consigo Só pra ficar de olho em seus estados Confesso, não é fácil Ficar te vigiando o tempo inteiro É que eu sinto saudade Desculpa se eu não te esqueci direito Faz amor comigo só mais uma vez Esquece que a gente é ex Mas daquele jeito que só você fez Esquece que a gente é ex Faz amor comigo só mais uma vez Esquece que a gente é ex Mas daquele jeito que só você fez Esquece que a gente é ex Esquece que a gente é ex Faz amor comigo só mais uma vez Esquece que a gente é ex Mas daquele jeito que só você fez Esquece que a gente é ex 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 Volta comigo por favor Volta comigo por favor Volta comigo por favor Sem você tudo aqui tá vazio Traz logo esse amor Tomar café sozinho Sem seus beijos meu benzinho Elogiar sua boca Te ver todinha sem roupa Não faz isso comigo Eita saudade tão louca Tá faltando nós dois Tá faltando nós dois Tá Tá sobrando um amor Volta comigo, por favor Volta comigo, por favor Tá faltando nós dois Tá sobrando um amor Volta comigo, por favor Volta comigo, por favor Tá faltando nós dois Tá sobrando amor, volta comigo por favor Volta comigo por favor Sem você tudo aqui tá vazio, traz logo esse amor Sem você tudo aqui tá vazio, traz logo esse amor Você pensou, eu não ia te superar Mas confesso já te superei Pensou, eu não ia tomar a decisão e eu tomei Quando mandou eu escolher o álcool ou você Você achou mesmo que eu ia parar de beber Se eu já bebia com você Sem você agora tanto faz Eu bebo muito, mas eu já bebia com você Sem você agora tanto faz Eu bebo muito, mas mesmo embriagado não volto atrás Você pensou que eu não ia te superar Mas confesso já te superei Pensou, eu não ia tomar a decisão e eu tomei Quando mandou eu escolher o álcool ou você Você achou mesmo que eu ia parar de beber Se já bebia com você Se já bebia com você Sem você agora tanto faz Eu bebo muito, mas mesmo embriagado não volto atrás Mesmo embriagado não volto atrás Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Esse homem que vive contigo Não tem sentimento Te engana saindo com o outro Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois fico esperando você Se você passa a noite sozinho Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Eu não consigo dormir E assim fico a noite te olhando Da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim A rotina começa de novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Essa feira Essa feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer O desejo de novo em meu peito Acende a vontade De pegar o telefone e dizer Amor, que saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama Diz E aí tá tudo bem Você é do que eu preciso Tudo certo Eu e você No paraíso No cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta Pra chorar Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será né Lembra o que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar Juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Se hoje ela é fria Eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu só eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Pediu Pediu pra cuidar E eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Pra cuidar E eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu só eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Pediu Pediu Pra cuidar E eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Pra cuidar E eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Pra tocar nos corações Pra tocar nos corações O tempo, mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo Vim pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Eu tô preparado pra construir uma vida do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu te amo Meus da te amo Eu te amo Te amo Meus da te amo O um Não, eu não vou fugir dessa minha verdade Eu não vou mentir que não tô com saudade Mas vou dar uma fuga por meu coração Não Chorei, sorri, já sofri por você Não vai ser fácil, mas vou te esquecer E vou te esquecer Eu vou te esquecer Não é só um tchau É um ponto final Quando o amor sumir Aí é o fim Não é só um tchau É um ponto final Quando o amor sumir Aí é o fim Aí vai lembrar de mim Não, eu não vou fugir dessa minha verdade Eu não vou mentir que não tô com saudade Mas vou dar uma fuga por meu coração Chorei, sofri, já sofri por você Não vai ser fácil, mas vou te esquecer E vou te esquecer Eu vou te esquecer Não é só um tchau Não é só um tchau Não é só um tchau É um tchau É um tchau É um tchau É um tchau Aí vai lembrar de mim Aí vai lembrar de mim Será que dá pra amar alguém amando outra pessoa Fazer amor? Sei lá, sei lá Sei lá, não vai ser mais a mesma coisa Beijar um tchau Beijar uma boca Beijar uma boca, pensando em outra Na cama da tua com a mentiridade Sei que é errado, está preso ao passado Tendo no presente quem me faz tão bem Como amar alguém Como amar alguém Amando outro alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Amando outro alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Será que dá Pra amar alguém amando outra pessoa Pra fazer amor Sei lá, não vai ser mais a mesma coisa Beijar uma boca pensando em outra Na cama da tua tua mentira E sei que é errado, está preso ao passado Tendo por presente quem me faz tão bem Como amar alguém amando outro alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Amando outro alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Diz Como amar alguém Amando outro alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Sem machucar ninguém Sem machucar ninguém Legenda Adriana Zanotto